Porque um homem de 42 anos, ele foi morto a tiros no último sábado na cidade de NAC. O crime foi registrado dentro de uma casa, na rua Pouso Alegre. Você tem informação desse caso pra gente, né Gisele? Sim, Nico. De acordo com a polícia, quando a equipe chegou ao local, encontrou o corpo do Geraldo Divino de Paula Gomes, de 42 anos, na varanda da residência, com a perfuração no ouvido esquerdo. Uma testemunha contou aos policiais que antes do crime, o Geraldo estava conversando com duas pessoas. Essas duas pessoas saíram do local e certo tempo depois, a vítima, o Geraldo, atendeu novamente a uma pessoa que havia apertado ali a campainha da casa dele. Quando ele abriu o portão, tudo parece aqui pela ocorrência, que é um portão eletrônico, quando ele abriu o portão, as pessoas, os suspeitos, entraram atirando contra o Geraldo, que foi atingido na região do ouvido. Depois disso, esse atirador, eu falei dois, possivelmente duas pessoas, porque o atirador, depois disso, ele fugiu com um comparsa em uma moto. E a polícia realizou várias diligências pelo local e conseguiu prender um homem, um suspeito por este crime. Um homem de 39 anos, ele foi preso em flagrante na casa dele, Nico. Segue trabalhando, né, Gisele? Consegue prender em alguns casos, né? Agora é guardar o desdobramento disso na justiça e como é que pode, né? Dia de segunda-feira pra gente aqui, imagino pra você de casa, né, como que são tantas ocorrências, né, de homicídio. A gente conta com o diretor de jornalismo no corredor e ele tá até com a expressão, né, acabada, né, porque tá pesado, Nico, tá pesado e realmente está muito pesado, né? Obrigado, Gisele, por sua informação. Gisele Ferreira e Rodney Ferreira, a dupla dinâmica do Vale do Aço, a dupla de feras. São ferreiras, né? Feras.